Olá, queridos inscritos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal para vocês. Como vocês podem ver no título do vídeo, o canal chegou ao fim, o canal vai chegar ao fim, porque está sendo muito difícil, mas... Mentira, gente, não vai acabar hoje, vai acabar só quando Jesus voltar, então roda lindas, e vamos para o vídeo de hoje que está sensacional, vou falar 5 coisas que me fazem feliz, bora lá! Bom, gente, a primeira coisa que me deixa feliz é comer, gente do céu, uma coisa que me deixa muito, muito, você quer me ver feliz? Me dá uma coisa para comer, que nossa vida, eu abraço, beijo, faço tudo com você só para que você me deixou feliz, você me dá uma comida, chocolate, pode ser até arroz e feijão, gente, sendo comida, tendo alguma coisa para comer, gente, é a minha vida, é comer, entendeu? E o vídeo foi esse, tá? Se vocês quiserem assistir o resto que vai ser só palhaçada, pode assistir, se não, não precisa assistir, mas isso é o que me deixa mais feliz. Gente, na verdade, eu comecei errado, eu não pensei em nada antes, não escrevi nada hoje, porque está muito calor e eu fico estressado com isso, principalmente porque o quarto do esteve está fechado, né? Bom, vamos lá, a primeira coisa que me deixa feliz não é a comida, gente, por incrível que pareça, essa seria a minha resposta, mas não é a minha resposta, porque a primeira coisa e a única coisa que eu faço de tudo para me deixar feliz, claro que é ele, o meu lindo paizinho, lógico, sempre ele vai estar em primeiro lugar e ele é o que mais me deixa feliz, ele que faz esse divórcio que vocês assistem toda semana. E agora sim, a segunda coisa que me deixa feliz, claro, é a comida, né, gente? Comida é vida. Se eu for a algum lugar e não tiver comida, nem me chamem, viu, gente? Esse é o meu lema. Me fala se tem comida, que eu falo se eu vou ou não, beleza? Terceira coisa que me deixa feliz é estar com os meus amigos, gente, estar com os meus amigos é a maior felicidade que eu tenho. Ó, pensa comigo, se juntar meus amigos mais comida mais Deus, gente, isso vai ser a oitava maravilha do mundo, né? Gente, isso é uma beleza. E sabe que meus amigos, o que que me deixa feliz por estar com eles? Porque a gente pode zoar, a gente pode conversar, a gente pode fazer de tudo e que a gente vai dar risada. Esses dias atrás, semana passada, que eu estava na internet, não tinha mostrado para vocês os meus stories. Eu fiquei na casa da minha prima e a gente fez o cachorro quente. Gente, foi uma alegria total, eu fiquei indignado com o filme, que eu vou falar isso num outro vídeo, sobre o porquê que eu fiquei indignado com o filme. E a gente zoou, deu risada, a minha prima chorou, mas tem problema. A quarta coisa que me deixa feliz, vocês podem até falar, ai, Diego, lá vem o Diego com esse papinho de novo de Priscila Alcântara. E é mesmo, gente, a quarta coisa que me deixa feliz é pensar como seria o meu encontro com a Priscila Alcântara. Pra quem não sabe, é, ela é uma cantora evangélica, tá, eu gosto muito dela. Eu admiro muito o trabalho dela, mas muita gente fala que eu sou... Que eu idolato muito ela, mentira, porque eu não idolato ela, tá, gente. Eu só gosto do serviço dela, acho ela bonita, acho ela minha dita e tudo mais, tá, mas... Vamos lá, como seria o meu encontro com ela, vocês querem saber? Olha, dá uma olhadinha. Primeiro, eu me imagino ela saindo escondida da casa dela, ou saindo escondida de algum lugar toda, disfarçada. Eu estou aqui na frente da casa dela, estou aguardando ela sair da casa dela ali, e eu estou aqui com o livro dela, estou aqui com o Spotify dela, do CD, do primeiro CD dela aberto, e só estou aguardando ela. Priscila, por favor, me dá um abraço, tira uma foto comigo, por favor. Assina meu livro, por favor, Priscila. Assina o celular também, tira uma foto comigo. Bom, gente, e a quinta e última coisa que me deixa feliz, se vocês adivinharem, eu dou um prêmio francês. Gente, eu não sei o que falar na quinta coisa, porque eu não pensei em nada, sabe? Mas eu vou falar uma coisa que me deixa feliz, mas ao mesmo tempo me deixa com raiva, me deixa com vontade de chorar. Mas a quinta coisa e última, claro, que é fazer vídeo pra vocês, gente. Isso me deixa muito feliz, porque aqui no meu quarto, eu fecho a porta, eu fecho a janela, eu fecho tudo, deixo tudo preparado. E aqui eu posso ser idiota, posso ser retardado, na frente de uma câmera, super normal. E é isso, isso me deixa muito feliz. Espero que vocês gostem muito de todos os vídeos que eu tô fazendo, porque pra mim é muito legal. Eu amo fazer isso, amo divertir as pessoas. E eu acho que isso tá até na minha personalidade, que é fazer os outros se divertirem e dar risada. E é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir nas redes sociais. E agora eu tô entrando numa rede social nova. Não é nova, eu já assistia, mas eu baixei o aplicativo que se chama Flipagran. Segue lá que eu vou estar postando alguns videozinhos lá também legais, tá bom? E é isso, gente, me siga aí nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, seu comentário, dê sugestão de vídeo. E semana que vem vai ter um vídeo legal, prometo que vai ser um vídeo que tá em andamento ainda. Se tudo der certo, eu vou gravar no feriado, tá bom, gente? Então torce pra dar certo aí, tá bom, gente? E é isso, gente, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Eu te prometo que se eu cair vou levantar e por você irei tentar mais uma vez, Jesus, não vou parar.